Ah! Hum! Depois de uma viagem cansada, nada melhor do que descansar em um hotel de luxo. E eu já achei o meu hotel aqui. O hotel de fora parece não ser ruim. É melhor eu entrar antes que a chuva comece. Vamos lá, gente. Vamos conhecer esse hotel. Parece ser cinco estrelas. E agora? Ah! Que parada é essa, véi? Eu acho que eu entrei, minha gente, na Casa Monstro. Ainda bem que eu não tô sozinho, hein? Tem outras pessoas trabalhando, tem outras pessoas que se hospedaram aqui, ó. Pera aí, o cara gosta do quadro do Minecraft. Tem um quadrinho do Minecraft aqui, ó. Legal. O recepcionista tá dormindo. Como eu vou aí pro meu quarto? Pera aí, o que é isso? É cisma minha. Isso aqui é uma porta falsa. Ah, não é não, cara. Tá pintada da cor da parede, mas... Ok! É uma porta falsa, mano. Pera aí. Por que eu vou pegar esse prato aqui? Beleza, vou pegar, mano. Não sei pra que que é, não, mas eu vou pegar. Ó, peguei dois pratos. Tem... Ah, é uma sala de instrumentos, cara. Não tem nada a ver, não. Agora eu vou com esse prato. Ah, tá. Acorde o recepcionista. Qual o motivo? Qual o motivo disso? Ó. Ui! Os olhos dele tava vermelho, cara. Eu vi. Oh, por um segundo eu pensei que você ia me atacar. Mas como eu disse que eu ia atacar o recepcionista, cara? Tá devendo, hein? Agora. Ah, monstro aqui. Você tá falando muito rápido. Você pode ficar se quiser. Graças a Deus. Pronto. Dá o cartão... Olha, o cara deu o cartão do meu quarto pra mim aqui, galera. Ele voltou a dormir. Preguiçoso. Vamos subir pro elevador afora. Espero que o meu quarto seja cinco estrelas. E aí? Aqui em cima, será que já é Halloween já? Não sei. Ó, eu sei porque essa parada tá cheia de problemas aqui. Tá parecendo DOS. Será que esse jogo é tipo... Ó, peraí! Tem um criado aqui, mas não tem minha cama, não, velho. Eu acho que eu peguei o quarto errado, cara. Não custa nada. Vamos passar por aqui e vamos ver o que tem dentro desse hotel, galera. Tá muito estranho. Eu quero reembolso, hein? Ó. Não é um quarto. Você pode ver que não é um quarto. Esse jogo tá parecendo verdadeiramente DOS. Tem um negócio aqui, deixa eu quebrar. E aí? Ah, eu tenho que procurar a chave. Fraguei. Não tá aqui também. Ah, pode estar aqui. Não tá aqui também. Onde tá a chave, hein? Tem um checkpoint que eu tô pegando de uma vez, né? Pegando a chave. E agora vamos dar o fora. Beleza. É uma recepção legalzinha, mas eu quero saber por que ela tá trancada. Esse hotel é a maior furada. Opa, o que que é isso, velho? São várias mãos. Acho que são as pessoas que já ficaram presas aqui dentro. Ó, acho que eu tenho que selecionar a porta correta. É essa aqui. Ah, beleza. Só que isso aqui ainda não é a saída. Pula, pula. Dá um... Opa, é que esse negócio aqui, quando fica vermelho, ele cai, mano. Deixa eu ver, ó. Ah, tá. Verde, vermelho. Verde. Boa. Nada mal. Passamos! Agora vamos ver. Tinha uma menina aqui comigo que ela foi embora muito rápida. Não é pra você ter ido embora, menina. Eu preciso de você. Ah, eu morri. Negócio que era na minha cabeça, olha. Uma gotinha na minha cabeça. Agora vai dar certo. Isso, vaza, vaza. Espera sumir. Passou. Esse aqui é o Minidos. E agora, o que eu faço aqui? Só passar nesse negócio aqui? O que aconteceu? É uma onda gigante aquilo ali? Ai, corre. Ah, é só ter saído aqui, ó. Ai, meu Deusinho, vem. Vai me pegar. Vai me pegar. Passou. Passou. Será que me pegou? Me pegou, velho. Eu fraguei aqui. O que eu tenho que fazer, olha. Aquele negócio é tipo uma onda gigante. Não é que eu passar por ela. Posso sair quebrando, ó. Ela vai aparecer. Apareceu. Corre. Isso. Não esbarra nem nada. Não esbarra nem nada, senão você vai agarrar feio. Passou. Vai, 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 vai. Não para, não para, não para, não para, não para. Beleza. Opa, velho. Será que eu esbarro? Ah, eu ia esbarrar nesse negócio aqui. Parecido linguiça. Negócio preto ali, ó. Parecido chouriço. Bora, turma. Os tapetes vermelhos direto me levam ao meu quarto. Esse hotel é a maior furada. Tem razão dele ser só duas estrelinhas. Vai caçar o mais barato. Sempre quando a gente procura o mais barato, ele sai mais caro. Olha o recepcionista aí. Devolve meu dinheiro, cara. Reembolso. Você me enganou totalmente com esse quarto de hotel que não tem nem cama. Ó. Ele vazou. Entrou no cofre. Ah, rapaz. Olha. Sem cair, João Batista. Vai lá. Aperto. Isso, menino. Ah, e agora eu vou descer. Agora sim eu vou descer, cara. É hora de sair daqui. Vamos lá, turminha. Parece que eu tenho que pegar alguma coisa aqui desse lado. A menina veio cá e pegou, então eu também tenho que pegar. Uh, aperta o botão. Vira pra cá, então. A tábua tá liberada. Tá parecendo um negócio de... Para dessa. Olha, eu peguei aqui, gente. Tá parecendo aquele negócio de paintball. Pulou o primeiro, segundo, terceiro. E agora... Será que eu tenho que jogar aqui? Eu tenho que queimar essa porta? Ah, tá. Eu tinha que abrir a porta. Vamos lá, galera. O que que é isso, ó? Vida sem... Ah, tem uma... Tinha um bicho me pegando aqui, véi. Corre, é o esperto alienígena. Eu tô correndo nele, queimando nele. Ah, eu matei. Ai, que isso, véi. Corre pra... Ah, me matou. Gente, vou ter que sair de primeira pessoa. Ó, alguma coisa tá acontecendo aqui. Será que eu tenho que matar esses bichinhos aqui, ó? Cadê? Eu matei eles. Boa, garoto. Na hora que eu morri, eu matei também. Ai, não é por aqui, não. É por aqui? Ah, é direto aqui, ó. Gente, eu acho que eu tenho que... Soprar essa porta aqui, ó. O que eu tenho que fazer aqui agora? É usar minha bazuca? Qual porta eu saí daqui agora, hein? Agora o negócio complicou. Os dois monstrinhos que estavam aqui, eu matei eles. Que era o daqui e o de lá. Só que aí, o que acontece? Eu peguei e agora fiquei preso aqui, ó. Como eu mato essas paradas, véi? Como eu abro essa porta, hein? É, minha gente, é isso aí. Eu vou ter que ficar por aqui agora, ó. Meu jogo bugou. Essa porta aqui não abre por nada, nem se eu jogar maçarico nele, ó. Ó, vou tentar queimar ela. Abre porta. Não dá, não dá, não dá. Mas não quer dizer que tá tudo perdido. Eu vou me hospedar aqui nesse hotel e amanhã eu saio. Agora que eu tenho um lança-chamas gigantesco aqui, ó. Beleza? Então é isso aí, galera. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Valeu!